A fórmula conhecida por nós, bem abreviada, ganha temperos novos, principalmente entre os mais temerosos de que do sono possa advirma aos sonhos, ou ainda o encontro com a morte sempre à ronda. Não sabemos o que acontece durante o sono. Quando ficamos à mercê de uma sorte incerta, convém pedirmos bênçãos e proteção para o que vier. Vem da cidade de São Luís do Maranhão esta versão em que se roga por um bem dormir. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a divina graça do Espírito Santo. Nosso Senhor me cubra com o vosso manto. Se eu bem coberta for, não terei medo nem pavor, nem das coisas que me forem. Deita-te corpo nesta tua sepultura. Se a morte me vier buscar e eu não puder falar, direi três vezes no meu coração. Jesus, valei-me. Jesus, acompanhai-me. Jesus, salvai-me. Se você gostou deste vídeo, dê um like. E se você gosta da ideia de preservar a cultura popular, siga o nosso canal. Até a próxima!